Olá pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yorozid Melo, na ação de bonsai. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um bonsai no estilo Kengai ou Ankengai. Que é um bonsai cascata ou semi-cascata. Esse aqui é uma tua jacaré, ela está meio fraca ainda, mas vai recuperar agora. Esse aqui é o vaso montanha que a gente tinha feito para fazer o Pejing, eu ainda vou construir, acabar de construir o Pejing aqui. Eu estou pensando em construir aqui um templo Shaolin aqui, vai ficar bem legal e vocês vão acompanhar aí, eu vou ensinar vocês a fazer miniaturas e tal. Mas nesse vídeo é para falar desse estilo, vamos falar do Ankengai, qual que é a diferença entre o cascata e o semi-cascata. Mas primeiramente vamos nos acompanhar aí, o acompanhamento de como essa planta chegou e até o estado que ela se encontra aqui nesse momento. Se inscreva no canal. 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 Então pessoal, vou baixar um pouquinho aqui, não estranha minha roupa, eu acabei de chegar da audiência e estava escurecendo e eu não queria trocar de roupa porque eu queria terminar de gravar esse finalzinho do vídeo. Vou fazer a introdução desse vídeo, eu vou fazer depois quando tiver de dia, mas então acabei de aramar aqui o estilo Kengai, seria Kengai, vou explicar, já expliquei isso, então o que eu queria falar é que vocês viram a aramação aí, até o momento da última filmagem eu tinha aramado até aqui, essa parte daqui, que eu vou falando e mexendo para vocês, não deu para eu filmar porque acabou a bateria, a bateria sempre me trai aqui no canal. E o que eu queria falar para vocês é dar algumas dicas dessa aramação aqui, essa tuia jacaré aqui, ela estava com os galhos dela muito compridos, isso dificultou bastante a aramação porque a gente não pode sair cortando assim, a gente não pode fazer uma pola drástica nos juníperos, porque quando a gente faz pola drástica eles morrem, então o que eu tive de fazer é fazer uma aramação serpentinada, essa aramação serpentinada, ou seja, realmente dobrando bastante os galhos, vou mostrar aqui para vocês, ela serviu para reduzir o tamanho da massa verde, ela ficou concentrada, estou reduzindo ainda, eu queria reduzir mais, para ela ficar mais baixinha, só que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em tudo, e eu queria filmar uma coisa para vocês, mostrar algumas dicas aqui, eu vou pegar aqui na mão e vou falar um pouquinho com vocês antes de eu terminar o vídeo, sendo essa a parte prática, e no começo do vídeo nós ficamos com a parte teórica, então olha só como ficou legal essa aramação, ficou muito bacana, uma dica que eu queria dar para vocês é essa aqui, além, nesse tipo de aramação para juníperos, nós usamos arames de cobre recosido, porque o arame de cobre recosido, quando ele dobra, ele tem uma residência muito mais dura que o de alumínio, eu não tinha o arame de cobre recosido, então eu usei o arame de alumínio, mas para isso, em alguns locais, quando a gente faz essa aramação serpentinada, a gente pega aquela fita, aqui ó, a gente pega aquela fita e a gente vai firmar ela nas curvas, a gente vai firmar ela nas curvas para ficar mais fácil, eu acho que, tá escuro, tá complicado, mas eu queria mostrar aí o resultado, porque hoje foi, eu terminei de aramar ela hoje, e no futuro eu vou colocar ela aí ó, no vaso montanha, é, vou continuar o vídeo amanhã, tá escuro, fica ruim, ah, ficou muito legal, então pessoal, como vocês acabaram de ver aí, foi uma grande evolução, aqui eu fiz um chari aqui nela, utilizando aquela técnica, técnica que eu já mostrei aqui para vocês no canal, de como construir o chari com durepox, era um galho dela que havia morrido, e eu aproveitei, para a gente não perder esse galho aqui, porque ele já estava podre, estava quase caindo, eu fiz aquela técnica, deixei o arame, moldei o arame, coloquei o durepox, e agora é só aplicar a calda sulfocláutica aqui, para ficar cada vez mais branca, eu já fiz uma aplicação, vou precisar de mais três aplicações, fiz a aramação dessa planta aqui, pessoal, é, eu fiz essa aramação, e ela era muito comprida, os galhos dela eram muito compridos, e não ia dar para a gente ficar condensado, a ideia mesmo era realmente que a árvore ficasse maior que a montanha, mas para dar essa ideia aqui, de uma árvore em cima da montanha, a principal diferença entre o Han Kengai e o Kengai, é que, no cascata, a planta, o galho da planta que cai para baixo, ele desce muito mais abaixo, do que o nível aqui do tronco da planta, no nível da base do tronco, no Han Kengai ele cai, mas ele não passa do nível do tronco, ele não passaria desse nível aqui, aqui, ele passa bastante, vem até aqui embaixo, então essa é a principal diferença, é a altura que desce o galho, e como eu falei para vocês, essa planta aqui, ela estava com os galhos muito compridos, os galhos das ramificações muito compridas, e a gente não pode sair cortando a planta, porque ela é um juníper, se a gente sair cortando ela de qualquer forma, sem deixar verde, ela acabaria morrendo, então, para isso a gente faz um tipo de aramação, que se chama aramação serpentinada, isso vai fazer a planta condensar, eu vou ter de pegar agora a câmera para mostrar para vocês isso, olha só, peguei aqui, olha só, os galhos realmente eram muito compridos, então a gente faz essa aramação serpentinada, porque no futuro aqui vai sair novos brotos, você vai ter a opção de cortar, ou deixar ela bem condensada, olha só, esse galho aqui, não daria nunca para ele ficar aqui, o ramo verde aqui, então, ele se estende até aqui, a gente vai serpentinando os galhos, eu quero que vocês reparem os galhos, que eles ficam todos serpentinados, e a união do negócio que vai fazer a somatória, digamos assim, olha aí, ela ainda vai se recuperar agora, espero aí que em um ano ela esteja totalmente condensada, uma coisa importante pessoal, eu não recomendo vocês fazerem o que eu fiz, eu fiz o transplante, fiz o transplante dessa planta, e a aramação, não faça isso nos seus julipros, eu que sou meio maluco, por assim dizer, eu tenho bastante super thrive, e eu não costumo perder as minhas plantas, porque eu bato bastante super thrive, só que os junipros, eles não são muito fortes, em relação a você fazer duas intervenções, ou seja, você fazer a aramação, e ao mesmo tempo você fazer o transplante, aqui, esse vaso montanha, se vocês viram o vídeo, ele era rasinho, não ia caber essa planta, eu tive de fazer, uma adaptação, porque eu havia feito ele, para uma outra planta minha, que no caso, era aquela roseira lá, que eu estou fazendo, Angen Kai, ou seja, semi cascata, e o vaso ficou tão legal, que se eu colocasse ela, não ia ficar legal, entenderam? Então aqui, eu vou construir um penjing, eu vou fazer as miniaturas aqui, um tempo aqui, vou fazer, colocar um monjezinho, meditando aqui, alguns monjezinhos meditando, tudo isso que vocês vão acompanhar aqui, então pessoal, isso era o que eu queria explicar para vocês, a diferença do, do Kengai, para o Han Kengai, que é o cascata, diferente do cascata, do semi cascata, eu nunca havia me interessado, por esse estilo, só que aí, eu fiz esse vaso aqui, para esse estilo, eu falei, nossa, se eu fizesse um penjing, de um cascata, aí sim seria interessante, porque eu não acho muito bonito, é claro que gosto é gosto, eu não acho muito bonito, aqueles vasos, que são feitos para cascata, aquele vaso compridão, alto, agora sim, um peijinho, sim, ficaria muito legal, eu já mostrei aqui para vocês, mas não custa, mostra novamente, aí como é que foi construído, o vaso, então, foi bem modificado, isso aqui, eu já ensinei, um outro vídeo para vocês, como fazer um vaso montanha, e ficou bem legal, pessoal, isso é o que eu queria, ensinar para vocês, espero que tenham gostado, e até o nosso próximo vídeo, e até o nosso próximo vídeo,